Qual senador não vai recuar na hora de fiscalizar o STF? O melão aqui que não tem rabo preso com a justiça e ninguém do partido também? Ou os outros candidatos que nem podem dizer o mesmo? Pesquise e confirme. O Código Florestal Brasileiro é considerado a melhor legislação ambiental do planeta porque combina a proteção da natureza, a proteção do meio ambiente com a proteção de quem produz alimentos, a proteção da agricultura. Hoje eu quero falar de um sonho, um sonho que, realizado, vai mudar profundamente o nosso país. As mulheres são mais da metade da população brasileira. Já é hora delas serem representadas no Congresso Nacional nessa mesma proporção. Já é hora de termos uma representação feminina de pelo menos 50% no nosso parlamento e também nos tribunais superiores. Eu luto por isso há muito tempo. E no Senado Federal, eu vou propor que isso seja garantido em lei. Aqui em São Paulo, nós temos a chance de ter a primeira vice-governadora a tomar posse, desde que o Brasil é independente, a professora Lúcia, vice-governadora do professor Haddad. Com uma mulher em um cargo tão importante e de destaque, como é a de vice-governadora de São Paulo, vamos ensinar algo muito valioso às nossas jovens. Uma mulher pode ser o que ela quiser. Eu trabalho muito como educadora e como empresária. Quero trabalhar ainda mais para ajudar a implantar políticas públicas que defendam a mulher e que lhe deem o lugar de protagonismo em nosso Estado. São Paulo sempre foi, é e sempre vai ser a locomotiva do Brasil. É o Estado mais rico, mais populoso, maior em quase tudo. Eu gosto dessa expressão, locomotiva do Brasil, porque lembra meus tempos de criança em Bauru. Eu ia para a escola, trabalhava o dia todo e quando dava uma folguinha, estudava dentro das locomotivas. Voltei lá outro dia e encontrei o colega Valmir, que ainda é ferroviário. Homem simples e experiente, Valmir sabe que a locomotiva precisa de novos caminhos para crescer mais. Tem que dar força para voltar a ferroviar com tudo nesse país. Em São Paulo, principalmente, que tem muita linha desativada. O Tarcísio no governo, eu lá no Senado, trazendo financiamento. A gente consegue operacionalizar essas linhas. Do Senado aos trilhos, nós vamos ter mais tecnologia para andar mais rápido, para transportar mais, para baixar custos, para gerar mais empregos. E olha, no final, essa locomotiva vai decolar. Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente, também vota astronauta Marcos Pontes para o Senado. 222. Prazer, sou Edson Aparecido. Muita gente me conhece por termos feito de São Paulo a capital mundial da vacina. Para tirar as dúvidas sobre a antecipação da campanha para os idosos com mais de 90 anos aqui na capital, vamos falar com o secretário municipal Edson Aparecido, secretário da Saúde do município de São Paulo. Secretário, bom dia. Está acompanhando aí, né? Muita emoção no ar. Bom dia, Bucardi. Muita emoção. Foi o começo, o fim do sofrimento de muita gente, né? A gente começava a ficar à frente da doença. Mas para os profissionais da saúde e os 8 milhões de paulistanos que dependem exclusivamente do SUS, nossos caminhos se cruzaram pelos programas que fiz na saúde de São Paulo. Quando Bruno Covas me convidou, a saúde ainda sofria pelo descaso da gestão do Haddad e do PT. Muitos hospitais, UPAs e UBSs foram prometidos, mas nunca foram entregues. Com o apoio do Bruno, entregamos 10 novos hospitais, 20 novas UPAs, 17 novas UBSs. Ampliamos as equipes do Programa de Saúde da Família, de Saúde Bucal e do Consultório de Rússia. Retomamos o Mãe Paulistana, com vaga na creche garantida ainda na gravidez. A mãe já sabe a creche que vai colocar a criança. Achei que ia demorar, mas aí eu consegui a vaga. Sei que nem tudo está perfeito. Por isso quero levar para Brasília a nossa luta por mais recursos para a saúde. O Edson Aparecido ajudou São Paulo a vencer a pandemia e agora vai me ajudar a trazer mais recursos para o nosso Estado. Por onde o Edson passou, ele ajudou muito a melhorar a vida de todos nós. O Edson é o melhor candidato para lá no Senado lutar pelos interesses de São Paulo. Se você quer uma saúde melhor para o nosso Estado, participe dessa luta com o seu voto. O Senado lutar pelos interesses de São Paulo tem que ser respeitado, tem que ser independente. O Edson está lá, lá em Brasília, para São Paulo brilhar. O Edson está lá, lá em Brasília, para São Paulo brilhar. O Edson está lá, lá em Brasília, para São Paulo brilhar.